Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas especiais ao longo do dia. Você que acompanha o nosso site já está vendo, está acompanhando que a nova safra já está começando, de vento em popa, ao longo da semana a gente tem esse acompanhamento das safras, das realidades da safra com o Guilherme Dorigati, já mostrando, estamos dando os primeiros pontapés iniciais da nova safra e aqui no nosso site a gente entende que esse é o momento para a gente trazer informações essenciais para ajudar você nesse momento em que cada tomada de decisão vai trazer mais produtividade para a sua lavoura, para a sua propriedade. E, de certa forma, essa produtividade uma hora ou outra vai passar pelos maquinários agrícolas, os tratores, as plantadeiras, enfim. E eu vou trazer aqui para vocês algumas informações da FENTE. A FENTE acompanhou esse início de safra, trouxe aí seus grandes tratores, suas grandes plantadeiras para mostrar a força que a marca tem aí junto ao produtor rural nesses primeiros momentos, nesses momentos iniciais e tão essenciais para a lavoura do Brasil. Para falar um pouquinho mais sobre esses equipamentos que a FENTE possui para te ajudar nesse momento de plantio, eu estou aqui com o José Gale, ele que é diretor comercial da FENTE na América Latina. José Gale, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Boa tarde, Erikson. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para poder falar um pouco com vocês sobre a FENTE e sobre todo o nosso trabalho e sobre os nossos produtos. Bom, José Gale, apesar da FENTE estar há pouco tempo no Brasil, a gente já sabe que a marca chegou, já conquistou seu espaço, principalmente ali no Centro-Oeste, já está tendo uma expansão para outras partes do país. O que é essa história relativamente nova no Brasil, mas tão longa em outros lugares do mundo? O que vocês conseguiram ver de diferencial que as máquinas da FENTE estão trazendo para as lavouras brasileiras, já visando esses pontapés iniciais da nossa nova safra? Perfeito, Erikson. A FENTE é uma empresa de 90 anos. Lá na Alemanha, ela começou há 90 anos atrás, construiu seu primeiro trator, vem desenvolvendo muita tecnologia. Nos anos 80 e 90, desenvolveu a transmissão Vario, que foi a primeira transmissão CVT do mercado agrícola e começou a sua expansão global nos últimos anos, saindo de uma liderança que ela já possui na Europa e indo para diversos países do mundo. O Brasil é uma potência agrícola, adota muita tecnologia, tem muita área de expansão e tem uma capacidade de fazer duas safras por ano e de crescer muito o negócio agrícola nos próximos anos. Então, é claro que o Brasil era um ponto focal para a FENTE lançar sua marca e expandir os seus negócios. E a FENTE, ela trouxe uma visão para o Brasil de máquinas robustas, de grandes máquinas, principalmente para atender esse ponto inicial que vocês tiveram, que foi ali o Centro-Oeste, que são grandes áreas e tudo mais. E, enfim, semana passada vocês trouxeram esse posicionamento, essa visão do que vocês denominaram o combo perfeito para essas grandes áreas. O que é esse combo perfeito? Como que ele se compõe, Gale? Bom, a FENTE tem um portfólio muito amplo e, quando a gente olha na Europa, nós temos tratores de 50 cavalos de potência até os nossos tratores de 517 cavalos de potência. Quando a gente olha para o Brasil e vê toda a capacidade de expansão, as grandes áreas agrícolas, a gente iniciou o nosso trabalho e o trabalho da nossa marca aqui, através do Cerrado, que é uma região de muita expansão da agricultura e que demanda muita tecnologia, equipamentos de alta eficiência, porque todo agricultor hoje busca plantar no momento certo para ter o máximo de produtividade. Então, trouxemos equipamentos de alta potência e alta capacidade produtiva. Trouxemos o nosso trator Mil Vário, com 517 cavalos de potência, que faz o combo perfeito com a nossa plantadeira Momentum, de 40 linhas, com sementes e fertilizantes. Esse conjunto permite que o agricultor consiga trabalhar com máxima eficiência, plantar mais rapidamente, aproveitando a janela perfeita de plantio. A gente entende que o plantio é a operação do ano que garante e que vai definir qual o potencial produtivo da lavoura do agricultor. Todas as outras operações vão garantir que a gente perca menos. Então, a pulverização, a colheita, são operações para garantir que o agricultor perca menos para pragas ou para outras perdas de colheita, por exemplo. O plantio é que vai definir o quanto que ele pode produzir. Então, é a operação mais importante. E plantar no momento certo, com máxima eficiência e sem perda de tempo, esse é o objetivo aqui do conjunto perfeito, do combo perfeito que a FENTE trouxe. Por isso, fizemos um evento na semana passada, um evento muito bacana, com a participação da Cris Viana, onde a gente pôde demonstrar nossa tecnologia e saudar os agricultores a esse novo ciclo, um ciclo que começou, o vazio sanitário terminou no dia 15, então o plantio começou oficialmente no dia 16 e por isso a gente queria saudar os agricultores, celebrar com eles esse novo ciclo de nova produção, de nova produtividade. E apresentamos então os nossos conjuntos e os nossos produtos. Bom, e para quem está nos acompanhando, os nossos amigos produtores rurais, é como o Gale falou, esse é um momento de tomada de decisão muito importante, toda a colheita, toda a nossa próxima safra, toda a nossa pujança em continuar alimentando o mundo, como a gente fez nos últimos anos, nessa última quarentena, nessa pandemia, não foi diferente, o Brasil demonstrou todo o seu potencial e vamos continuando seguindo nesse caminho. É aí que eu vejo a importância da gente focar nesse momento do plantio, como você bem falou, toda boa colheita começa com um bom plantio, então vamos especificar por partes aqui, né, esse combo perfeito aí da frente. Em primeiro lugar temos então o modelo Vário Mil, né, que tem aí esse câmbio diferenciado, essa transmissão diferenciada. Como é que essa transmissão diferenciada vai auxiliar o produtor rural para ter esse plantio, o seu estande de lavoura perfeito? Bom, o trator, ele vai puxar a plantadeira, é a plantadeira que vai fazer exatamente o plantio perfeito, mas o trator é quem vai ajudar a plantadeira a ter eficiência. A transmissão Vário do nosso trator permite que o nosso combo evite patinação, patinagem dos pneus, evite perda desnecessária de potência e evite desperdício de combustível. Então, o nosso trator, a transmissão Vário com o motor MAN faz com que a gente trabalhe em baixo torque, baixa rotação, com o torque máximo já atinge em baixa rotação. Isso faz com que a gente tenha um menor desgaste das peças dos tratores, a gente em baixa rotação consome menos combustível e a transmissão Vário garante que a gente vai distribuir toda a potência nos quatro pneus, nos oito pneus, nos quatro pontos dos pneus enquanto o trator opera, evitando patinagem, seja da frente, seja de trás. Com isso, você garante eficiência da operação. E aí você pode focar sua atenção nos detalhes da plantadeira para que ela possa produzir com o máximo de qualidade. O trator Vário tem 517 cavalos de potência. Ele faz um combo perfeito com a nossa plantadeira de 40 linhas com sementes e fertilizantes. É a quantidade de cavalos suficiente e perfeita para o número de linhas que a gente tem. Com isso, você consegue trabalhar na velocidade adequada, sem perda de eficiência, com baixo consumo de combustível e trabalhando de forma confiável, tendo um conjunto que vai operar sem manutenção e com muita tranquilidade ao longo de toda a sapa. E agora temos, então, a nossa segunda peça, a peça mais fundamental, que é realmente a plantadeira, né? A plantadeira Momentum, que tem aí um smart frame, né? Um sistema aí diferenciado. O que tem de diferencial na plantadeira Momentum? A Momentum, hoje, é a sensação do mercado. E a Momentum Fenty, ela traz algumas características específicas. Só a Fenty tem. Então, nós temos, para a gente ter um plantio perfeito, a gente precisa olhar para algumas características. Precisamos olhar para a população, precisamos olhar para o espaçamento, para a singulação, ou seja, um plantio sem falhas e sem duplas, precisamos olhar para a emergência das plantas, a distribuição do fertilizante e, claro, a operação em si. A plantadeira Fenty Momentum é a única que traz o Fenty Smart Frame, que é a combinação do Smart Frame, uma tecnologia da ACCO, que garante que nós vamos copiar ondulações do solo, junto com o Delta Force, uma tecnologia da Precision Plant, exclusivo da Fenty. Linha a linha, a gente consiga depositar a semente na profundidade correta, mesmo em diferentes tipos de solo ou diferentes níveis de compactação no solo. Com isso, a gente garante que a semente tenha, as sementes estejam na mesma posição e, assim, a gente tem uma emergência mais uniforme das plantas. Com a emergência mais uniforme, você não tem plantas dominadas e você pode explorar o máximo potencial produtivo de cada semente e, assim, ter o máximo de produtividade na área como um todo. E, bom, Gali, apesar da Fenty estar há pouco tempo no Brasil, nós já temos algumas safras das máquinas trabalhando aqui no nosso país e temos a nova safra e a Fenty já interpretando uma expansão dentro do nosso território. Como é que você traz essa perspectiva, dessa história da Fenty no Brasil e os próximos passos que serão dados pela empresa? Nós chegamos em 2019, Erickson, e chegamos em Sorriso com a nossa loja própria, com o nosso escritório e loja própria em Sorriso. De lá, a gente começou a expandir para outros estados. Crescemos dentro do Mato Grosso, fomos para o Mato Grosso do Sul, Goiás, já estamos em Balsas, no Maranhão, que é uma região que também vai cuidar ali do Piauí. Fechamos nossa parceria com os nossos concessionários agora também para a Bahia e, em breve, vamos fechar todo o Cerrado e também começando a expansão por Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná. Essa chegada no Brasil foi muito bacana, a gente teve o apoio muito grande dos agricultores e a gente aprendeu muito com esse apoio, com a demanda dos agricultores. A parte mais importante, além de ter ótimos produtos, é a gente conseguir montar uma equipe técnica para dar suporte e assistência técnica e ter peças disponíveis quando o agricultor precisa. Esse tem sido o grande desafio no momento. Nós vivemos um momento de alta demanda pelos produtos e com falta de peças no mundo inteiro, na cadeia do setor automotivo. Então, a gente conseguir ter peças disponíveis no momento disponível é um desafio que a gente vem trabalhando todo dia para conseguir atender os nossos agricultores, principalmente agora que a safra começou. Nossos novos concessionários estão contratando equipe técnica, a gente vai treinando, tem um plano de treinamento muito forte para atender toda essa expansão da frente. E esse desafio a gente está vencendo dia após dia, conhecendo cada vez mais da nossa agricultura e cada vez mais de como o nosso produto performa aqui no Brasil. Os próximos passos serão interessantes também. A gente finalmente olha além do Brasil para a América do Sul. A gente vai ver outros países que têm outro tipo de agricultura, que demandam outros tipos de produtos e em breve a gente vai estar expandindo para fora do Brasil também. O fato é, Gália, para a gente encerrar a nossa entrevista, já deixando aqui para as suas últimas considerações. O fato é que o Brasil tem o seu protagonismo na alimentação mundial e a Alemanha também tem o seu protagonismo. O seu protagonismo pela engenharia, o seu protagonismo pela robustez, pela durabilidade e com a frente não é diferente. A tecnologia que vocês possuem tem essa visão alemã com um jeitinho brasileiro de ter esse protagonismo. Como é que você interpreta esses dois grandes pontos, a Alemanha sendo um polo industrial de tecnologia e o Brasil sendo o polo de alimentos do mundo? Não, é uma combinação perfeita. Quando a gente olha para a Alemanha e toda a tecnologia e qualidade que eles vêm construindo em diversas áreas por décadas, por séculos, o que falta para eles é apenas conhecer da agricultura brasileira e isso a gente vem fazendo o nosso papel aqui no Brasil, mostrando como os equipamentos se adaptam à nossa realidade, vendo melhorias e desenvolvendo novos produtos com base nas informações que a gente tem da agricultura brasileira, porque a gente sabe que a agricultura brasileira é a única que pode realmente crescer de forma sustentável e que pode e tem um papel relevante para alimentar o mundo que está cada vez mais crescente, uma população que vai ser cada vez maior nos próximos anos. É um papel desafiador, que nos orgulha muito e onde a frente tem um papel de trazer tecnologia para ajudar o agricultor a produzir mais, de forma sustentável e atender toda essa demanda que o mundo precisa. Bom, Galia, muito obrigado pela sua presença aqui no site, seja sempre bem-vindo, deixo aqui um último espaço aqui para você chamar os nossos amigos produtores rurais a conhecerem cada vez mais esse que é o combo perfeito da frente para o plantio. Eu que agradeço, Erikson, o convite, tem sido um prazer. O plantio começou, nós estamos com muitos equipamentos espalhados em diversas regiões no Brasil e com as nossas lojas já estabelecidas em Rio Verde, Cidrolândia, Sorriso, estamos abrindo já em Balsas, Campo Novo dos Parecís, Primavera do Leste, Querença, então em breve tem uma loja perto aí de você, do nosso amigo agricultor. Sejam bem-vindos, venham nos visitar e conhecer os nossos produtos, porque a FETS veio para ficar e a gente quer ter uma longa história aqui no Brasil. Um grande abraço e boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações. É isso, amigos. Nós aqui acompanhando esse início de nova safra, os primeiros passos para uma nova safra, mas para ter uma boa colheita lá no final. A gente está começando a safra de soja, principalmente, para a gente colher uma boa safra lá no final. As coisas começam agora, nas boas decisões, nesse momento de plantio, aproveitando o que há de melhor em tecnologia e fica essa dica aí para você. Vamos conhecer ponto a ponto ali desse combo perfeito que a FETS traz aí entre suas opções de portfólio de máquinas agrícolas. Vale a pena ir atrás, vale a pena conhecer. Você que quer ir do centro-oeste ou do nordeste, onde essas máquinas já estão chegando, deve ter um vizinho aí por perto para você tirar suas dúvidas, deve ter uma revenda aí por perto para você ir lá conhecer e colocar em prática cada vez mais esse combo perfeito para a gente chegar nessa colheita e manter o nosso Brasil na dianteira do protagonismo da alimentação mundial. Bom, amigos, lembrando então que estamos em todas as redes sociais. Então, siga o Notícias Agrícolas no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Twitch, que é uma plataforma que a gente tem utilizado recentemente. E você que acompanha aqui essa entrevista pelo YouTube, lembrar também de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e deixar o like para que cada vez mais produtores rurais recebam essas novidades, tanto das safras, das commodities, dos maquinários agrícolas que estão chegando aí cada vez com mais força para a gente fazer nossas safras vingarem cada vez mais, mantendo aí o protagonismo brasileiro. Muito bem, amigos, eu sou Erickson Cunha, aqui para o site Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e no nosso Twitter, arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.